E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem o sorteio dessa linda Glofuninha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofuninha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí pode, o amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, você postou 1 dólar, você ganha 1,50, você postou 1.000 dólares, você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E, mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você levou, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha, e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, galera. Estou hoje mais um dia no CSGO.net. Estou hoje aqui, cara. Acabou de lançar as novas caixas. Semana do Weekend More. Esse desenho maravilhoso que tem aí na Netflix. E, mano, eu estou com o Kabum, com o M9, com o Crowley e com o Panda aqui. Dá um oi a todo mundo aí. Salve. Eu sou o Panda. Cabuzeiro aqui, pô. M9 deu o salve, só que o Crowley falou continuando a M9. E, guys, para quem não sabe, M9 é o rei das ca... M9, passa um upgrade aí. Vai, 4 dólar para uma faca. Escolhe a faca. Só para começar bem. 4 dólar. Nossa senhora! Nossa senhora! Vamos sair com uma tarde. Por que não tinha isso aqui semana passada? Escolhe. Ursos, 4 dólar. Me arrependi de ter tirado tanta faca semana passada, hein? É, guys. M9 não foi dessa vez. Beleza. Mas daqui a pouco a gente tenta um pouco mais, M9. Guys, vamos para as novas caixas. Vou começar pela caixa do Gromflonites. Nossa, eu não sei que porra é essa. É aquela raça lá. R$0,79. E, mano, essa caixa parece muito legal, cara. A maioria que paga. Você viu isso? E fora que essa gente está com 35% também, né, Flavão? 35%, guys. 35% mais. Lembrando, ó. Lembrando vocês. Depósito com o código amigo aí. Além de você ganhar um brindezão de R$12,50, devendo o valor do depósito. Até mais. O brinde pode chegar a R$200, R$500, devendo a gente poder se depositar. Tipo o cabunzeiro aí que recebeu um brinde de R$150, né? Tem o Rafutsu que ganhou uma faca de brinde. Manos, você ainda ganha 35% de bom depósito. Depósito, tipo, R$10, você ganha R$3,50. Quer mais? Beleza. Coloca CSGONET no nick da Steam. E depois, tipo assim, cada semana que passa, você ganha 10% a mais. 1% ou 5%. Ou seja, depois de 5 semanas, você ganha 15% a mais. 50% de bônus, cara. Ou seja, depositou R$10, você ganha R$15. Depostou R$100, você ganha R$150. Depostou R$1, você ganha R$150. De começo, você já ganha 10% a mais. 45%. Cara, isso é muito top. Nenhum site tem esse bônus. Você já entra no Profit. Você ganha bônus. Você ganha desconto nas caixas. E você ganha brinde, cara. Mano, me fala um site que faz isso, cabrinho. Na moral. Não tem, velho. Não tem. Mano, essa caixa aqui, eu não conheço uma skin aqui que seja menos R$0,60. Na moral mesmo. Só essa Rubik pode vir R$0,30. Cara, essa caixa tá muito boa. 3, 1... Essa caixa tá muito boa. Ah, tá boa mesmo. Essa caixa tá muito boa. Mano, essa caixa tá nível Michone, cara. O Cabo 1 deve lembrar da caixa da Michone. Melhor caixa que já teve até hoje no CSGO Protonete. 200 dólares pra cima deles. Vamos ver. Olha lá. Quando vem... É, tem essas aqui, ó. Essas R$0,38 aqui é meio ruimzinha. Mas, mano, nenhuma skin de R$0,01 igual a que normalmente tem, tá ligado? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Mas olha só. Mas olha lá. Olha isso, cara. Mano, tá muito boa, cara. Ainda vou ter chance de você pegar um pool de red, cara. Já pensou? R$0,18, velho. Vamos fazer um teste, Cabo? Ó, a gente vai abrir 5 vezes rápido. Vamos ver dessas 5 vezes quantas vezes vai ser Profit, beleza? Não, 10 vezes. 10 vezes rápido. De 1 a caixa. De 10 vamos ver quantas vai ser Profit. Primeira, Prejuízo. Segunda, Prejuízo. Terceira, Profit. 1 Profit e 2 Prejuízos. Vai anotando aí pra mim. Quarta, Prejuízo. Quinta, Prejuízo, só que tipo tá sendo 10 centavos. Sexta, Prejuízo. Sétima, Profit. Oitava, Prejuízo. Nona, Prejuízo. Décima, Prejuízo. Ela deu mais Prejuízo que Profit. Só que a maior parte das vezes foi Prejuízo de 10 centavos, cara. Então não tá ruim essa caixa. Mas abrir de 1 a Ravid não tá dando bom também, não. E se abrir de 4? Vamos ver. Essa renda vai quantos? Ó. É, mano. O segredo dessa caixa tá abrir de 4 vezes, Cabo. Cabo, M9. O segredo dela tá sendo de abrir de mais vezes, cara. É sempre assim, essas cartas de 109 centavos. Mas essa daqui tá muito boa. Nossa! Pode, mano. Agora. Ó. Ó. Mas olha só. A gente começou com 300, né? Fala 300, fala 300. Foi 300 que a gente começou? 33. 33? Beleza. Vamos ver quantos que a gente tem. Ó. Mas olha só. Beleza. Começamos com 300. Estamos com 39. Profitamos... Profitamos 2, 3 dólares aqui. Não, foi 301 que a gente começou. Profitamos 4 dólares. Beleza. Caixa de 79 centavos, 4 dólares. Tá ótimo. Vamos pra caixa agora, Mr. Missis. É o cara que faz os pedidos lá, né? E só faz droga. É mazos daqui. Quem achou esse episódio? Essa caixa aí... 1,59, mano. Essa caixa tá muito boa, só que ela tá muito arriscada. Começamos no Profit. Eu acho que isso daí não tem como ser menos de 1,50. 2,24. Beleza. Mano, só que isso daqui de cima, ó. Essas... Ah, Franklin também. Pode ser que não pague. Verdade. Essa 9 é cara. Essa 9 é cara. Essa 9... Tá. Profit. Essa 9 pra mim que era cara. Essa 12 aqui eu sei que é cara. Goste camo. E... Sim. A Harlow é mais ou menos. A Pink é bem cara. Essa Galil aqui, ela pode ser... Essa Galil, ela é barata. Falei. 2,70. É, tá mais ou menos essa caixa. Então, você viria carinho, se eu mané, pô, não. Essa Pink aí. A Pink dele pede? É 15 dólares pra cima. Não, a Souvenir... Nossa, deu muito bom. A Souvenir, sim. Mano, tá God essas... Mano, as caixas tá God. Vou te falar, tá God essas caixas. Vamos assistir que é 2 dólares. Um, um... Beleza. E a última? Beleza. Mano, tá legal. Vou falar pra vocês que tá legal. Tá legal. Tamo no Profit. Tamo tirando um Profitzinho aqui. Mais um dólar de Profit. Agora, pra... O Sol Gritante. Screaming Sun... Screaming... Sol Gritante? Acho que é isso. É... Cara, essa caixa aqui tá interessante. Tem uma... Boa. Essa caixa aqui, ó. Pode vir 30 dólares. 27 dólares esse troço aí. Pode vir 13 dólares. 20 dólares. Cara, tá interessante pra caramba essa caixa. Ó. E essa MP7 é caríssima. Essa MP2000 é cara. É, velho, não paga. Bloodshot pode vir bem cara. Cabum tá ligado. A Faded é cara também. Nossa, a Faded veio no pior preço. Mas pagou. Praticamente. Perdemos um dólar. Mano, tá interessante demais. Se eu roubo as caixas, cara. Não tem nenhuma esquina de centavo, tá ligado? Essa Cerberus é cara. Crimson é cara. A Hawkeye não é tão cara. Meio 3, 9, 8... É. Nossa, essa daqui... Essa daqui é o pior da caixa. Beleza. É, negão. E a Scar 20 também, né? Ó. E tem de ruim? Essa não é Gav. A Elite Build pode vir ruim. E... Scar 20 não? Não, não. Scar 20 não veio tão ruim, não. Vamos ver. 3, ó. 1. Agora veio ruimzinha. Agora veio ruimzinha. Perdemos um pouco. Perdemos 10 dólar. Vamos ver aqui. O que vem? Tem faca e luva, né, mano? Pegar qualquer coisa daqui seria legal, velho. Ó. X-Ray. Ela vem, acho que no mínimo, 60 reais. E 2000 Silver. Beleza. Tá bom, tá bom, tá bom. 20 dólar, Profit. Essa V2.000 é carinha. Essa V2.000, mano. Ela pode vir, acho que, se não me engano, 20 dólar. 20 ou 25. Acho que aquela outra Scorpion ali também é uns 2, 3 dólar. Sim, a Scorpion é cara. Agora foi muito Profit. A Cerberus é cara. O que eu falei? Olha essa Galil. Olha a CM4. Olha isso. Meu Deus. 39. Mais 4, guys. Mano, tá muito legal as caixas, guys. Tá muito legal as caixas. E olha que a gente não pegou nenhuma kill conforme de uma Neoluxa Headline hipnótica. Tá, essa... Vamos ver. Essa Scar pra mim que ela é cara. Não, ela veio baratinha. Beleza. Vamos vender. Quantos que temos? Estamos no Profit. Profitamos 20 dólar nela, cara. Praticamente. Vamos agora pra Morte. Caixa do Morte. É. É. A luva que eu tenho. Só que eu tenho veterano de guerra. Fica bem escura. Mano, essa caixa aqui tá legal, mas... Ó, Profit. Começamos no Profit. Mas tem muito... Eu tô... É, eu tô achando que não tá tão interessante. Ó, Kabum abriu uma caixa hoje. Eu falei pra eles... Eu falei essa MAC 10 aqui, ó. Falei, é Profit. Veio 16 dólar. Passa, 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 passa. Meu Deus. Meu Deus. Mano, eu jurei que eu ia ganhar uma faca e uma luva na mesma abertura. Mano, ela tá interessante, menor. Por causa dessa parte de baixo. Só que tem algumas skins aqui que não paga, velho. A cano curta... Essa duas aqui já era. Que? Que isso, mano. Ela me apagou. Ela apagou. Só que assim, as skins tão vindo num estado bom também. Essas skins vindo num estado ruim, fodeu. Se essas skins vindo num estado ruim, veterana... Duvido que essas duas vai vir 10 dólar. Duvido que essas duas vai vir 10 dólar. Vai vir 1 dólar. 9, 14... Mas deu bom. Deu bom. Mais 4. Uma luvinha, uma faca, seria legal, hein, velho. Duas a ca... Nossa, profitaço. Podia vir 50 dólar. 13, 12, 4, 3... A outra que veio só 12 deu mais profite. Vai entender, né, mano? Vai entender. É isso, né, guys? Acontece. Mano, essa minha aqui deve pode vir 100 dólar, velho. 88 ou 100 dólar. 7, 4, 4... Prejuízo, hein? Primeiro prejuízo na caixa. E as últimas 4? P90 astral é cara pra caramba. Acho que é 50 dólar. Eu ganho uma dessa na operação. 16 dólar, será a curse? Igual a minha. 16 dólar. Ai, pode igual a minha. E a última, rapidona, vai vir uma luva. Fizemos quantos? Tava com 320, tamo com 318. Perdemos um pouquinho nela. Beleza. E vamos pra caixa do morte agora. Mano do céu. Essas duas aqui é 500 dólar. No mínimo. Só botou uma imperatriz. 300 dólar. Beleza. Mano, Neonor. Cara. Tem muito lixo. Tem muito lixo. Tem muito lixo. Olha lá, eu achei meio desbalanceado. Tem muita skin boa, mas tem muito lixo. Se tiver vindo bastante skin vermelha, tá ótimo. Mas começar a vindo esse lixo aí, ferrou. Ó, 36 dólar primeira. Mano, a gente começou no profit em todas as caixas. Pagou quase 4 caixas. Pegar uma Super Conductor, você ganhou uma casa, cara. Agora, perdemos 20 dólar. Acabamos de perder 20 dólar. Isso é o medo, mano. Tem muito lixo nessa caixa. É, ela não tem... É tudo ou nada. É 880 essa caixa. Ó, profit. Só essa P90 aqui, ela pode vir até 70. 57, profit. Nossa. Só que também, se não fosse a P90, a gente ia perder 30 dólar. Tá tudo ou nada essa caixa, mano. Essa caixa pra quem gosta de arriscar, hein. É como se fosse uma win, né, pandão? É, ó lá. Profit de novo. Passa não. 73, 41. Caraca, 76. Vamos ver aqui. Mano, essa glock vai ter que vir em 40 dólar. É. 10 dólar, 18. Perdemos 30... É, perdemos 20 dólar ali, mais ou menos. Um pouco menos. Um pouco mais, quer dizer. Mano, tá legal, só que essa caixa tá muito ao índice. Vou ser sincero pra vocês, cara. É uma caixa que só abra se você quiser arriscar. Eu tô sincero. As outras estão muito boas. Só que essa daqui tá muito ao índice. De a de 1 até a de 4, as 3 primeiras estão ótimas. Pode abrir. É, a de 7 já é um pouco mais arriscado, mas tá compensando ainda. Essa daqui é se você tiver com dinheiro sobrando e quiser arriscar. Você pode se dar muito bem ou você pode se ferrar. Eu sou do... 80... Tá porra. Mano, esse do... O caríssimo aqui, velho. Essa dobra é caríssima, velho. Nossa, bom de novo. Mas ela também vem muito skin boa, velho. Ela vem muito skin boa nessa caixa, velho. 30... 80! 80! 30 dólar! Nessa senhora, nessa! 124. Que, acabou? Que profit é esse, cara? Cheguei, cheguei, cheguei. E é esse ali? Tamo gravando aí, dá um oi aí. E aí, galerinha, de boa? E mano, se pra finalizar essa gola vai vir 40 dólar, tenho certeza. Beleza, galera, começamos com 300, estamos saindo do site com 424, as novas caixas estão um god pra caramba. Só que, ó, essa daqui tá bem arriscada, então só abra se você tiver, tipo assim, se você não tiver problema em perder. Claro, você pode ganhar muito, mas você pode acabar se ferrando. Da morte pra trás, pode abrir. A morte, mais ou menos, mas o resto pra trás pode abrir essas três que pode vir que tá muito boa, cara. Semana de 35%, muito top. Mais o código amigo com brindezão aí. E M9, pra finalizar, vou deixar você ganhar uma faca com esse 3 dólar. M9? Vamo, 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 vamo escolher isso. Qual faca você quer? É, pega aí, pega aí uma flip, eu quero uma flip. Flip? Beleza, qual flip? É flip. É flip. Não, você é spoiler. Tá aqui, eu tô pro topo. Hã? Tiger. Tiger Tooth, você tá aqui? É. Beleza, coloca quantos? Ibox, 3 dólar. Beleza, 1%. É, guys, não foi dessa vez, mas fazer o quê? É isso, eu vou finalizando que o vídeo já tá grandão. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreva aí, utiliza o código amigo, faz o form que tá na descrição. É nóis! Valeu! Calma aí, calma aí, que isso daqui foi um sinal pra... Isso daqui foi um sinal. Isso daqui foi um sinal. Quer ver, ó? Quer ver, ó? Ó. 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 Filho. Valeu. Falou. Fui. Um abraço a todos. É nóis. É nóis.